Eu já busquei miota na manutenção Mandei banhar ele no óleo pra tu deslizar A minha tropa de luneta pegou tua visão Que tu só senta pra bandido e a bandida amar Rolé de 800 você quer bancar Fica toda excitada só de ver os que eu passar Pede meu cordão de ouro e o pote pra gravar Videozinho pro Rios pra mostrar com quem tu tá Videozinho no TikTok pra mostrar com quem tu tá Então entenda, eu não sou teu sonho mas sou tua má influência Pede pro teu pai ter um pouquinho de paciência Você tá com os perigos do morrão Então depois das 5 eu te devolvo entenda Eu não sou teu sonho mas sou tua má influência Pede pro teu pai ter um pouquinho de paciência Você tá com os perigos do morrão Então depois das 5 eu te devolvo entenda Então depois das 5 eu te devolvo entenda Eu não sou teu sonho mas sou tua má influência Pede pro teu pai ter um pouquinho de paciência Você tá com os perigos do morrão Então depois das 5 eu te devolvo entenda Eu não sou teu sonho mas sou tua má influência Pede pro teu pai ter um pouquinho de paciência Você tá com os perigos do morrão Então depois das 5 eu te devolvo entenda Então depois das 5 eu te devolvo entenda Ui, 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 ui Aê, esquece a concorrência Toca na M.K. no B, se foca Ui, 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 ui